Pela Copa TV Plante Futsal, Tigres e Supermercado, Arco-Íris se enfrentaram no ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves. O Tigres começou a partida na ofensiva e não demorou a balançar as redes. Valdeir fez o primeiro, 1 a 0 Tigres. Se não fosse pelo goleiro e pela trave, o Supermercado Arco-Íris teria empatado, ou quem sabe virá do jogo. No segundo tempo, o Tigres recuou e os adversários foram para cima, só que o goleiro estava inspirado e mais uma vez impediu o empate. E quando não era o goleiro, nem mesmo a trave, quem poderia ajudar o time? O companheiro tirou a bola em cima da linha e evitou o pior. E não foi só uma vez. De tanto tentar, o gol acabou saindo. Alexandre chutou no canto e empatou o jogo. Alexandre ainda teve a chance de virar neste tiro livre, mas o goleiro defendeu. Na sequência, outro tiro livre. E adivinhem? Bola na trave. E a partida terminou assim mesmo. Tigres 1, Supermercado Arco-Íris também 1. Ter bastante chance agora, principalmente agora no segundo tempo, mas erramos muito. Mas 1 a 1 teve bom, os dois jogaram muito bem. Foi um placar justo. O time jogou bem, o time deles também se portou muito bem. E faltou um pouquinho de sorte, né? O outro jogo da noite foi entre Social e Candinhos. Júnior e Rafael marcaram logo no início para o Social. Os Candinhos reagiram com Luiz. E a reação não parou por aí. Juliano empatou o jogo ainda no primeiro tempo para o time de Cabo Verde. Juliano ainda teve a chance de virar. Na cobrança do tiro livre, o goleiro defendeu. E no rebote, bola na trave. O gol da virada veio apenas no segundo tempo, mas veio com estilo. Matheus chutou bonito e sem chances para o goleiro. Só que o Social acordou a tempo de mudar o rumo do jogo. Nesta bela tabela, o time de Poços de Caldas igualou o placar. E no último lance do jogo, Rafael, ele de novo fez o gol da vitória para o Social. Social 4, Candinhos 3, placar final. Salão, faltando 10 segundos, pode sair gol, pode sair jogada. Tem que acreditar até o final. A abertura, para a gente a estreia hoje, né? Sabia que ia ser difícil. O importante é que a gente saia com os 3 pontos e conseguimos ganhar. A gente batalha muito o jogo inteiro, então até o final tem que conseguir, né? Ainda mais agora que dava no empate. A gente precisava, o treinador foi muito bem, pediu o tempo e conseguimos sair com o gol no final.